Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Estou trazendo para vocês agora, como eu havia prometido, mais uma orientação da parte de mecânica, de manutenção da sua máquina Então, como eu havia prometido, um vídeo sobre o ajuste dessa placa Essa aqui é a placa posicionadora da caixa de bobina Essa preta Existem, basicamente, três tipos Desta barra Existem, basicamente, três tipos dessa placa Então, esse é um deles Essa máquina é uma fashion Então, a máquina não vem ao caso O procedimento é o mesmo Então, essa é a placa posicionadora mais simples A das antigas, a 247, a linha 200 Todas as máquinas que eu já fiz um vídeo mostrando Usam esta, basicamente, quase todas usam este modelo O que difere é que essa tem dois parafusos e um pino Algumas são três parafusos Então, para ajustar, você vai ter que soltar os três parafusos Essa aqui, você só solta dois parafusos e ajusta ela De acordo com a caixa de bobina Então, qual que é o ajuste Desta máquina Desta placa Essa aqui tem mola A trava da caixa de bobina tem mola Qual que é o ajuste? Essa não tem folga nenhuma Vejam que ela não tem folga nenhuma Ela tem que ter uma folga aqui De pelo menos um milímetro Ela tem que ter esse jogo aqui Senão, o fio laça ela Trava tudo e embola embaixo Esse é um dos motivos por que embola fio na caixa de bobina Porque ela não tem folga aqui Às vezes, você troca a caixa de bobina Coloca uma nova E você precisa ajustar essa placa Nem todas Você compra, coloca Vai dar certinho É só colocar e costurar Algumas, você tem que colocar E tem que ajustar a placa Para dar essa folga Ou para diminuir essa folga Depende Da caixa de bobina Então, isso é simples Como eu falei Essa tem dois parafusos Mas tem umas que tem três Essa de dois Eu solto as duas A de três Eu solto o de lá também E chega ela para trás Está vendo? Bem simples Só que aqui ela ficou grande Ficou dois milímetros ou mais de forma Então, o que você faz? Você gira ela Até encostar lá E a folga aqui você ajusta Você diminui aqui Para um milímetro, um milímetro e meio É o suficiente Para o fio passar em volta Não pode ficar Pouco Menos de um milímetro De intervalo aqui De espaço Por quê? Se você for usar um fio mais grosso Por exemplo, um fio de pisconto Que já é mais grosso Ele não vai passar Vai embolar também Então, a folga tem que ser De um a dois milímetros É o máximo Mas que isso A bobina começa a saltar Começa a pular Então, se você deixar a folga Ela estiver saltando Pode ser que a folga esteja grande Um outro ajuste aqui, pessoal Um outro macete Que você pode ajustar Com esse ajuste todo Está tudo certinho Mas ela está saltando Está pulando Uma coisa que eu vi nessa aqui Essa folga aqui Entre a trava E ela Está alta Está alta Então, essa caixa de bobina Tende a pular A saltar Como é que você pode resolver isso? Essa altura A lançadeira Ela tem regulagem de altura Embaixo Tem um parafuso que prende Você regula a altura dela Que pode resolver isso aqui Você sobe ela um pouco Vai resolver esse problema ali Mas é mais complicado um pouco Não vou mostrar isso para vocês Agora Vou mostrar um ajuste mais simples Vejam Vejam Que aqui A placa posicionadora Ela tem uma orelhinha aqui Ela sobe Essa planta aqui E essa aqui Ela está quase reta Ela está baixa Então, o que é que você pode fazer? Com um alicate De bico Com uma ponta Você pode vir aqui Procure tirar o máximo para trás O dente Com esse alicate Você segura aqui Bem só na pontinha Na pontinha Você vai girar a pontinha para cima Vai levantar ela Ela levantou Só pega na pontinha E dá uma entortada para cima Para ela Ficar um pouco mais alta Se aqui subir Você dá uma forçada para baixo Para ele voltar no lugar E aí coloca novamente A caixa de bobina Folga boa E lá Diminuiu A folga lá Na altura Ficou uma folgazinha Aceitável Que também tem que ter Uma folguinha entre a travinha E a caixa de bobina Na altura Tem que ter uma folguinha Também de pelo menos um milímetro Para o fio passar Que ele passa exatamente ali Entre os dois Então tem que ter essa folguinha também Ajustou aqui Está certo Lá está certo Resolvido o problema Está ajustada a caixa de bobina Está bom pessoal Viram como é simples Agora Também tem um outro Detalhe Se ela continuar ainda Subindo lá atrás Ela sobe lá atrás Em cavalo Você pode dar uma leve Entortada para baixo Nesta aqui Na travinha A própria chave de fenda Se você encaixa ela aqui E Força para baixo Você vai entortar ela para baixo Isso serve para Prender melhor a caixa de bobina Não deixar ela subir Porque a caixa de bobina Hoje infelizmente Ela tem qualidades Tem as boas E tem as ruins O que você tem que olhar Na caixa de bobina Se ela é boa ou ruim Essa lateral dela Essa lateralzinha dela Ela tem que ser Uniforme Ponta Quina Dos dois lados E aqui Retinho Tem umas que tem uma quina Do lado de cá E do lado de cá É abaulado Igual essa aqui Essa aqui está um pouquinho Abaulada Do lado de baixo Mas isso já é desgaste Na caixa de bobina Então você olha Se ela tem quina Aqui dos dois lados Ela é retinha Um quadrado Essa é boa Agora Se ela tem uma quina Do lado de cá E do lado de cá Meia arredondadinho Lá de baixo Essa é ruim Ela tende a saltar Toda hora Tá Aí precisa de um ajuste Muito preciso ali Desses que eu mostrei Para poder Mantê-la no lugar Ajustar bem preciso Dessa forma Aqui mesmo Que eu ensinei Se ajusta bem preciso Para ver se consegue Mantê-la no lugar Se não Tem que comprar Uma caixa de bobina Boa Dessa com quina Dos dois lados Tá bom Então é isso que eu queria Mostrar para vocês Hoje O ajuste Da caixa de bobina Da placa Posicionadora Da caixa de bobina Muita gente compra A caixa de bobina Troca É fácil trocar Porém Muitas precisam Desse ajuste Fazer esse ajuste Para Ela não ficar saltando Ou não ficar muito presa Não tem Não existe Mas isso é original Todas são paralelas Então Tem que fazer Esse ajustezinho ali Para poder Usar ela corretamente E não dar problema Tá bom Então é isso que eu queria mostrar Mais um vídeo aí Quem tá chegando Se inscreve Deixa o like Pessoal Não custa nada E ajuda muito o vídeo A ser divulgado No Youtube Quem tá chegando Se inscreve Ativa o sininho Para ser sempre notificado Dos novos vídeos Em primeira mão Tô sempre trazendo Tô sempre trazendo coisa Bacana Pra Vocês E Comenta aí Deixa suas dúvidas Nos comentários Que eu tô sempre Respondendo Todo mundo Tá bom Então é isso aí Muito obrigado Mais uma vez E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau